Olá, salve, salve! Começando mais um Estação Cultura ao vivo pela TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini. No programa de hoje a gente conversa sobre a programação da 13ª edição do palco Giratório Sesc, que acontece em maio aqui em Porto Alegre. Ainda temos a música do violonista Rodrigo Nassif, que se apresenta no evento Homenagem ao Jazz, que tem início nesse domingo no Parcão. E começamos falando sobre a estreia do espetáculo Caverna, da Companhia Municipal de Dança, que acontece amanhã no Teatro São Pedro. Aqui conosco o Rafael Gomes, que é coreógrafo do espetáculo, e a Paula Amazonas, diretora artística da Companhia, sejam bem-vindos ao Estação Cultura. No caso, para ti, bem-vindo ao Estado. E como é que tem sido esse trabalho com a Companhia? Na verdade, tu descobriu a Companhia, te identificou e propôs essa coreografia. Como é que essa relação começou? Foi, eu busquei vídeos da Companhia na internet e me deparei com uns bailarinos muito incríveis. Aí entrei em contato com a Paula para poder propor um intercâmbio de cultura. Eu falei, Paulo, posso ir aí? Posso coreografar para a Companhia? Ela falou, vamos, me explica um pouco o que você quer. Aí entramos e combinamos as datas e deu certo. Bom, e esse intercâmbio acaba acontecendo nessa ponte Porto Alegre-Rio de Janeiro e Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro também é um cidadão do mundo já, também, né? Sim, eu sou de uma Companhia em Bruxelas, uma Companhia de Projeto, e de três em três meses eu estou indo e voltando, dançando em Bruxelas, dançando no Brasil, dançando em Bruxelas, dançando no Brasil. Importante, principalmente para a Companhia de Dança, que são jovens bailarinos, essa troca, né, Paula? Com certeza. Essa troca com essa experiência dele também fora do país e também com a experiência dele aqui no Rio de Janeiro, né? Trazer um pouquinho para a gente uma outra movimentação. Bom, e esse espetáculo? Qual é a proposta desse espetáculo e a ideia de concepção dele, Rafael? O espetáculo é um espetáculo lúdico, vem da proposta de um grande sonho da cor lilás, o que essa cor representa e todas as vertentes dessa cor, o que ela protege, o que ela espiritualmente faz com a gente, todas as camadas de amor, de cumplicidade, de coletividade, levar isso para o palco e trancar esses bailarinos todos dentro de uma caverna. Então, essa ideia da pesquisa sobre a cor começou a vir em vários significados, desde sinestesia e de outras questões que a cor pode influenciar na questão de aspectos de humor e tal. E aí, caiu dentro da questão da caverna com a proteção e aí tem uma relação com o social, tem toda uma outra construção, né, Rafael? Sim, a gente desenvolveu como um tipo de seita dentro da caverna, né? Um vai passando essa energia da personalidade de um para o outro, o que um representa para o outro e também trazer um pouco da realidade deles, o que cada bailarino sente e trazer para a movimentação isso. Bom, isso dentro desse contexto, a música também é importante, né? Porque a musicalidade também é pensada a partir de algo que remete a essa espiritualidade, que a cor também passa, né? Sim, a trilha foi desenvolvida a partir de percussão com vocal de artistas israelenses. Bom, e falando justamente nessa ideia de troca de percepções de que cada um dos bailarinos sente, é uma construção coletiva, né? Tem uma participação desses jovens bailarinos também. Como é que foi, tu também, fazendo a direção artística do grupo, como é que foi essa experiência do pessoal? Sim, tem, sim. Tem uma participação muito forte do grupo. Quando o Rafa veio e começou a trabalhar essa movimentação com eles, então eu comecei também a explorar parte do que vem deles, o que eles sentem com essa movimentação, o que eles sentem com essa história, essa relação deles dentro dessa caverna, né? O que pode surgir, né? O que acontece nessa caverna? Então a gente explorou, foi explorando bastante isso. Em termos de movimentação, li também que tu propõe, foi proposto para o grupo movimentações diferentes do que a usual coreografia, diferentes que eles já estavam trabalhando aqui. Quais são essas movimentações que tu trabalha? A gente começou a fazer trabalho de laboratório coreográfico, aí eu fui dando a direção e os bailarinos iam para essa vertente e trabalhar pedaços do corpo deles separados. Então como tem bailarinos que vêm da dança flamenca, bailarinos que vêm da dança de rua, tem bailarinos que vêm do baile classe, tem outros que vêm do jazz, eu trouxe para quebrar esses movimentos e propor que eles tragam também o parte deles também. Foi uma mistura, minha com deles, minha com deles. Lembrando que a companhia de dança, ela tem sempre essa característica, né? De abrir espaço para fazer bailarinos. Então a gente falou sobre o período de inscrições um pouco tempo atrás. Então ela tem essa característica também de ter bailarinos de espaços diferentes, de vivências diferentes, né? Sim, tem sim. A companhia está no seu quinto ano de existência, então a Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre é nova e a gente tem essa abertura, sim, para ter bailarinos de várias vertentes, né? Com várias linguagens. E dentro de cada um com as suas linguagens, a gente encontrar esse grupo, encontrar o perfil dessa companhia. Excelente. Então, a estreia acontece amanhã, o Rafael vai estar aí amanhã ainda durante a estreia, mas depois o espetáculo começa a tomar outros rumos, outros percursos até as circulações, isso, Paulo? Isso. Amanhã temos a nossa grande estreia, queremos convidar a todos no Teatro São Pedro às 21 horas e depois a gente tem apresentações, também estaremos num palco giratório em maio e algumas outras cidades do estado também vão circular com o espetáculo A Caverna. Excelente. Uma boa sorte para vocês aí na sua estreia e que essa parceria continue por bastante tempo, certo? Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, agora nós escutamos a música do violonista Rodrigo Nassif, que se apresenta no projeto Homenagem ao Jazz, sobre o evento que terá uma série de atividades com entrada franca em diversos espaços da cidade de Porto Alegre. A gente conversa depois com a presença do Carlos Branco aqui no estúdio, porque agora a gente escuta a música. A gente chegou, Rodrigo. Obrigado. 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 Rodrigo Nassif, no segundo bloco, tem mais música. Agora nós conversamos sobre a programação da 13ª edição do Festival Palco Geratório Porto Alegre, que acontece de 4 a 26 de maio. Nós recebemos a Jane Schoeninger, coordenadora de artes cênicas do Sesc do Rio Grande do Sul. Meio que já adiantamos até uma das atrações aqui, mas são muitas atrações. Vamos começar a falar sobre os destaques. Um desses destaques são alguns recortes que o Palco Geratório tem para esse ano, né? É, tem bastante coisa. Bastante coisa que vai acontecer. A caverna, que a gente falou há pouco. Mas vem aí companhias de repertório, né? Que é já tradição, é tradicional no festival, tem na programação. Companhias como o Teatro da Vertigem, com um espetáculo chamado O Filho. O último trabalho dessa companhia, que é referência no Brasil. É a companhia do Armazém, Teatro do Armazém, do Rio de Janeiro. Um espetáculo belíssimo, que chama O Tom na Fazenda. É dirigido por Rodrigo Portela, também do Rio de Janeiro. Produções gaúchas, companhia extravagância aí, comemorando seus 30 anos. Tem muitos trabalhos diversos, de norte a sul, né? Essa programação está recheada de coisas do Brasil todo. Bom, dessas companhias que tu falou, interessante, a gente já pode fazer um recorte, tanto a extravagância, também como o Aenóis Aqui Travês, que participa aqui também de Porto Alegre. São companhias trabalhando sistematicamente há bastante tempo, né? Esse é um recorte que dá para fazer também. É, é um recorte. A gente tem, é um dos objetivos do próprio projeto, essa, identificar, possibilitar que o público, que a plateia conheça, esses trabalhos de repertório, né? Ou de companhias já estabelecidas, como é o caso do Aenóis, como tu colocasse, e tantas outras aí, o grupo, lembro agora, eu trago o grupo Magilute, que retoma a Porto Alegre, que é um grupo também com trabalho sistemático de Pernambuco. Coletivos também, ou funcionais que possuem trabalhos de continuidade, de pesquisa, linhas de desenvolvimento da linguagem das artes cênicas. Esse é um mote, é um recorte, é um olhar mesmo, sempre, para elaborar essa programação do festival. E também serve, também, bastante para as discussões que estão fora dos palcos, né? Também tem uma programação que é para a formação de público, formação de plateia, e também para o pensamento crítico sobre as artes cênicas, né? É, então, esse é outra linha bem importante. Quando a gente pensa na formatação de uma programação, nesse olhar curatorial, obviamente, a fruição, né? O espectador estar no teatro, estar nos locais, assistir aos espetáculos, nós entendemos também que é uma parte de formação. Complementar a isso, são as ações formativas, as atividades formativas, que ali vão debates entre artistas e plateia, entre públicos diferentes, grupos diferentes, intercâmbios, oficinas, seminários. É uma ação muito forte e pensada com muito cuidado dentro dessa programação do festival, justamente para fazer, complementar esse mês, né? Da fruição com esse pensamento crítico, essa formação, esse pensamento sobre o cidadão como espectador, enquanto cidadão, do que está sendo proposto dentro da programação, os temas, digamos assim, que estão sendo postos para a fala, que estão sendo postos na cena. Bom, falando em temas postos em cena, em multiplicidade de possibilidades e discursos, a gente também tem bastante, dentro da progressão da curadoria, a questão da representatividade, seja ela etno-racial, social, de gênero, também é um dos motes dessa programação, né? É, é um dos motes. Eu faço um comparativo ano passado, nós tivemos uma programação que tinha, de alguma forma, até bandeiras políticas, né? A questão política estava muito evidente. Hoje a programação, e é a cena que responde a isso, né? Não se tematiza uma curadoria, mas se olha para o que está sendo produzido, né? Se pensa criticamente também sobre isso. O posto dito, a fala que ainda, que permanece, que é necessário estar sendo posta, é justamente isso. O que está na periferia, né? Quando a gente fala periferia, não só em questões geográficas, porque a gente fala da periferia nas obras, muitas delas falam dessa periferia, desse lugar geográfico das grandes cidades, do país, né? Mas falamos das questões sociais, né? Das violências psicológicas, físicas, né? Seja contra a mulher, contra o trans, o homossexual, o negro, enfim. Esses assuntos estão postos nas obras e vai ser muito rico de discussão, né? Não só na fruição, nos espetáculos, mas nações que permeiam essa programação. São necessidades, são temas urgentes. Mas mais do que urgentes, né? Como tu bem falaste, necessários. Então, vamos lembrar aqui, então, perdi o papel aqui, vou achar, achei o serviço. Perdi o serviço, por favor, então, Chane, por favor, ajude a recordar. Claro, 4h26 agora de maio, então, uma programação intensa em vários teatros da capital. Informações dos espetáculos, a venda online, também está no www.sesc-rs.com.br barra palco geratório. Já estão, são ingressos à venda de 10 a 20 reais, então, são valores super acessíveis. E participem! É importante as pessoas já irem se organizando, olhando lá a programação para fazer a sua agenda, comprando o mais rápido possível, que, geralmente, esgotam rapidamente. Esgota rápido, tem bastante opção. São mais de 100 sessões esse mês, 100 sessões de espetáculos, mas esgota rápido, então, vamos lá. Certo, Chane, obrigado pela tua presença. A gente segue conversando sobre palco geratório durante o quanto o evento vai acontecendo, certo? Obrigada. Até a próxima. Bom, a gente faz um breve intervalo e já voltamos falando sobre o projeto Homenagem ao Jazz e ainda escutamos a música do Rodrigo Nassif, ao violão. Nós já voltamos. Rapidinho. De volta com a Estação Cultura para falar da segunda edição do projeto Homenagem ao Jazz, com inúmeras atividades, com a entrada franca, passando por espaços públicos da cidade e também bares. Conosco, o Carlos Branco, que é um dos realizadores do projeto, um grande projeto aí para mostrar os apreciadores do jazz e também fazer uma homenagem a um grande músico da cena nacional, que é o João Bosco. Isso, né? É verdade. O Homenagem ao Jazz nasceu justamente para aqueles artistas, homenagear aqueles artistas que foram influenciados pelo jazz e depois acabaram influenciando o jazz, né? Que aconteceu muito com vários músicos brasileiros, assim, né? Então, é a segunda edição do Homenagem ao Jazz separada do Poa Jazz, mas já é o quarto ano do Homenagem ao Jazz, né? Então, assim, nós tivemos o João Donato sendo homenageado, o Hermeto Pascual, o Milton Nascimento e agora o João Bosco, né? O Homenagem ao Jazz criou uma vida própria, se descolou do festival. E vai acontecer agora domingo e o festival vai ser em novembro desse ano, né? No Barra Shopping Sul. Bom, e essa primeira atividade, ela acontece agora no domingo, no Parque Moins de Vento, mas depois segue com uma série de atividades múltiplas pela cidade, né? No domingo, a partir do meio-dia, né? Com a entrada franca no Parcão, ali no campo de futebol, aquele que tem no Parcão, nós vamos ter quatro grupos primeiro, né? O Kiai, a Camila Toledo, o Rodrigo Nassif e o Caio Maurente, né? No meio-dia, às quatro da tarde. Aí depois entra a Brother Orchestra, né? Que vai estar tocando clássicos da música brasileira e várias músicas do João Bosco e o próprio João Bosco, né? Participando do show. E possivelmente, a gente está conversando com ele, talvez ele toque com a Brothers também, né? Bom, Flávio, o festival também tem uma banda, né? Sim, sim. Que também vai estar circulando durante os dias do... Do festival em vários locais da cidade, a Poa Jazz Man, né? Que é a banda do Poa Jazz, aquela banda que circula, assim, né? Pela cidade. Vai estar em vários lugares da cidade divulgando o homenagem ao Jazz e já divulgando também o Poa Jazz que vai acontecer em novembro, né? Em novembro, dá para adiantar alguma coisa do Poa Jazz? Estamos definindo ainda o line-up, né? Estamos conversando ainda, né? Mas o importante é que o Poa Jazz já entrou muito firme na agenda da cidade, né? Sim, sim. E essas atividades mostram também isso, que ela também é uma ideia de dar... Sistematicamente, estar trabalhando essa agenda do Jazz, não só dentro do festival, né? É, ele vai seguir a característica, assim, que tem seguido nessas outras edições de vários artistas brasileiros, né? Mas também nomes internacionais. A gente está conversando com nomes da Argentina, da Lituânia, né? São de vários países, assim, jazzistas de várias partes do mundo, né? E além dos shows de domingo, né? No homenagem ao Jazz, nós vamos ter esses quatro grupos que se apresentam no domingo, eles vão estar em alguns bares da cidade também, né? Se apresentando... Já no dia 21 já tem uma apresentação do Caio Marente no London Pub e na próxima semana o Rodrigo Nassif e os outros músicos vão estar se apresentando em outros bares da cidade. E o homenagem ao Jazz também, ele tem 45 oficinas que vão a escolas do município, né? Durante os meses de maio e junho também. 45 oficinas que vão com a história do Jazz, com vários aspectos, assim, da história da música para escolas do município, né? E além disso, no outro final de semana, sexto e sábado, nós temos o palco para o Alto Cruz, que vai ser na Casa de Cultura Mário Quintana com vários grupos de choro se apresentando sexto e sábado com entrada franca também. Ele é através dos cataventos trazendo o repertório desse que possivelmente é o maior nome do chorinho aqui no Rio Grande do Sul e um dos grandes nomes brasileiros. É, a ideia é homenagear o João Bosco e não só o João Bosco, homenagear esse grande artista gaúcho que nos deixou há pouco tempo, que é o Plauto Cruz, que tem uma história imensa, assim, reconhecida em todo o país como um dos maiores nomes do choro, né? E compositor também de choros belíssimos, assim, né? Então, nós estamos homenageando não só o João Bosco, mas também o Plauto Cruz nessa edição do Homenagem ao Jazz. Então, lembrar o pessoal que o Homenagem ao Jazz começa as atividades nesse domingo com um tributo a João Bosco a partir do meio-dia no Parque Moinhos de Vento. E a programação depois, ela segue até 31 de maio. Então, para ter maiores informações, saber direitinho os locais e quem está se apresentando, passa no facebook.com barra homenagem ao jazz. Bom, uma das atrações, né? É o Rodrigo Nassif, que vai tocar agora para nós. A gente já voa ali para conversar com ele. Obrigado, Branco, pela presença aí, certo? Obrigado. Rodrigo, por favor, mais uma música para nós aí. Obrigado. 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 E o Rodrigo Nassif, como a gente falou aqui com o Branco, da Branco Produções, o Carlos Branco, é uma das atrações nesse domingo, mas também tem uma outra atividade dentro do Homenagem ao Jazz, que ele participa, que é no dia 27, no Gravador Pub. E lá, a apresentação será com um trio. Aqui, na realidade, que o Rodrigo está mostrando parte dessas músicas, parte do repertório de um formato pouco diferenciado, né? Rodrigo, seja bem-vindo à Estação Cultura. Por favor, obrigado, Mício. Boa tarde a todos os telespectadores da Estação Cultura. Hoje, eu não estou só sendo telespectador, estou participando também, em geral, sou só telespectador. Na verdade, eu quase não tenho feito apresentações com o formato de violão solo, né? Quase todas as apresentações têm tido o privilégio de ter o grupo sempre acompanhando para dar uma palheta bem mais enriquecida de cores, de ritmos, de groove, né? É muito melhor e mais fácil de tocar com um groove mais solto, com uma coisa, vamos dizer assim, mais livre, né? Com uma sessão rítmica de confiança, assim como é o caso do Samuel Silvius no contrabaixo, do Leandro Schirmer na bateria, que é um pessoal que a gente está com esse time há alguns anos já, e tudo indica que vamos continuar, né? Tocando juntos. Então, a gente tem um nível de empatia, assim, um nível de confiança que é bastante grande mesmo, né? E isso facilita muito a vida da gente, né? E também mostrar a parte das composições que já estão gravadas, né? Porque as tuas gravações têm esse formato, o trio ou o quarteto, né? Ou mesmo, às vezes, como, por exemplo, no Rupestre do Futuro, que foi o último disco que a gente colocou na rua aí, num show no Sesc Pompeia, no setembro do ano passado, tem músicas que é só harmônica, piano e violão, e que não tem nenhum sol de violão, nenhum virtuosismo, nada, nada, nada. É perseguindo a questão expressiva mesmo, né? Querendo contar histórias. Eu quero passar a minha visão de mundo através da música instrumental. Acredito que eu sempre me atrapalho com as palavras desde criança, mas tocando consigo dizer tudo o que eu quero sempre, né? Eu acredito que eu consigo passar o meu recado tão bem quanto uma pessoa que lida com as palavras profissionalmente, né? Mesmo sem abrir a boca para falar nada enquanto eu estou tocando. E já que essa é o que eu consigo fazer, né? Acredito que eu sei o que tenho que continuar fazendo. Rodrigo, essas duas apresentações. A primeira apresentação nesse domingo, um pouco mais curta dentro do homenagem ao jazz, e depois, aí tem no pub, como vai ser, no gravador do pub, aí o trio lá mostrando o repertório do disco, outras canções, esse grande repertório que tu tem, como é que funciona? Isso, no domingo também a gente vai se apresentar com o trio, né? Tanto no homenagem lá no parque, a partir das três, eu acredito que a gente vai ser o último grupo, né? Antes do João, os outros grupos também são todos excelentes. E lá no gravador, a mesma formação, né? Contrabaixo, bateria, piano, harmônica, a gente vai apresentar as músicas, uma mescla, assim, dos quatro lançamentos que a gente tem, né? Com o grupo, que são dois EPs e dois álbuns completos e alguns temas inéditos. Que, para mim, a sorte, né? A verba compositiva está acesa e jorrando, né? Como sempre, assim, eu faço bastante música mesmo, algumas não sobrevivem, assim, né? Aos arranjos, mas outras ficam na gaveta, vão e voltam, mas, assim, sempre tem bastante coisa, né? O gravador é um espaço incrível, a gente fica muito à vontade lá, o som é muito bom, o pessoal da casa também dá uma acolhida bastante sincera, assim, deixam a gente bastante à vontade, né? Então, a expectativa é das melhores, né? Pois é, e como é dando a programação do Homenagem ao Jazz, ela é com entrada franca, lá no gravador também é entrada franca? Tudo, tudo com entrada franca. para quem não conhece o espaço também poder ir lá conhecer o espaço e usufruir, curtir a fruição do teu trabalho, né? Pô, Homenagem ao Jazz é tudo de bom, né? Tudo de bom, porque a gente fica feliz, né? de poder tocar com uma estrutura boa, em locais bons, o público tem acesso a essas atrações, tudo com entrada franca, então, é só alegria, né? É tal da coisa que todo mundo ganha, né? Bom, então, eu vou passar mais uma vez aqui o serviço do Homenagem ao Jazz, que começa nesse domingo com um tributo ao João Bosco, como o Carlos Branco falou aqui, tem uma série de apresentações, esses grupos que se apresentam a partir do meio-dia, depois vão estar se apresentando em pubs, em bares da cidade, em datas e oportunidades diferentes, cada um com o seu show individual, mas tu pode conferir todos eles lá no domingo, os quatro grupos, depois tem o João Bosco no final do dia ainda, né? Então, tudo isso a partir do meio-dia, e essa programação que inicia no domingo, ela se encerra no dia 31 de maio, então, para tu saber exatamente onde cada artista vai estar apresentando, cada grupo, datas e horários, facebook.com, homenagem ao jazz, e também pode buscar lá no site do Rodrigo Nassif, mais informações dos discos, ouvir músicas e uma série de coisas, né, Rodrigo? Ah, por favor, quem está nos assistindo aí, pode ouvir todos os discos no YouTube, no Spotify, no Deezer, em qualquer plataforma digital, tudo free lá, só querer ouvir, ir na nossa fanpage, no Facebook, Rodrigo Nassif Trio, e entrar em contato pela página, né? Eu gosto muito disso, é uma coisa que, acho que é uma característica bem nossa, apesar da gente andar tocando e ir por outros lugares, né? Eventualmente até em outros países, como no começo do ano passado, mas, esse negócio do público chegar junto com a gente aqui no Rio Grande do Sul é uma coisa legal, é uma coisa que dá um certo calor humano, assim, é uma coisa que é reconfortante, né? E se reflete no palco também, né? Ah, claro. Tem uma troca, já que há espaço para o improviso, né? Claro, claro. E não há, assim, tocar em casa, tá, tocar nos outros lugares é bom demais, até vou dizer que, sendo assim, 100% estatístico, assim, um lugar que a gente tem mais público que São Paulo, né? E mais shows, etc. Mas tocar em casa é bom demais, né? É outra onda, né? É só alegria, né? Excelente. Então fica aí o convite e a gente vai aproveitar, que não é sempre que o Nassif está com o violão se apresentando solo para fazer mais uma música para nós e encerrar a Estação Cultura de hoje com um pouco mais de música instrumental ao violão. Obrigado, Rodrigo Nassif. Por favor, obrigado. o show aí e até a próxima. É isso aí. E aí Amém. 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 Amém.